Música Não vou lhes falar sobre política nacional de inteligência, eu vou lhes falar sobre patriotismo. Eu vou lhes falar sobre querer bem uma terra que vem sofrendo há tanto tempo, que vem escolhendo há tanto tempo, a cada dia, sérias, graves e pesadamente consequentes encruzilhadas. E tem tido o talento, de algum tempo para cá, de tomar a escolha equivocada. Ter tido o talento de muitas vezes escolher o caminho equivocado, por enxergar apenas, além da encruzilhada, qual era o melhor piso, qual era a estrada pavimentada, e não ser capaz de enxergar aonde esse caminho levaria. Não ser capaz de perceber as consequências no longo prazo. Não ser capaz de perceber as repercussões que estariam no resto da vida nacional. Eu vou lhes falar sobre querer bem um país e querer bem uma sociedade e ter orgulho de estar nela. Ter orgulho de pertencer. Que tem que ser muito além, que tem que nos levar muito além da alegria ou desse orgulho em si mesmo. Mas tem que nos levar no fazer, no executar, no providenciar, no sanar, no resolver. E a caminhada que nós tentamos fazer, iniciada em junho do ano passado, com a assinatura da Política Nacional da Inteligência pelo senhor presidente da República, ela tem o propósito de oferecer aos decisores do nosso país, deputado, dessa terra que nós queremos todos tanto, dessa terra onde apostamos nossos sonhos, onde colocamos nossos descendentes e onde esperamos que cada um deles viva melhor do que nós e tome as decisões mais acertadas do que nós temos tomado, o que nós queremos oferecer é que em cada encruzilhada, que virão muitas, cada vez mais graves, cada vez mais importantes, eles tenham ferramentas, instrumentos e instituições capazes de apontar o caminho adequado. Que fujam do maniqueísmo, da cultura binária, que temos vivido do mal e do bem. Eu estou certo e ele está errado. Que entenda que o homem público, no ponto em que cada um de nós chegou, trabalha para as futuras gerações. Que entenda que a aprovação de leis e documentos, seja no Executivo, seja no Congresso, no Legislativo e decisões judiciais, trarão repercussão para outras gerações. farão contribuintes pagar. Desviarão recursos de prioridades que foram previamente estabelecidas. Favorecerão ou não alguém. Esse é o momento, é sobre isso que eu queria lhes falar. Sobre, ao longo da minha vida profissional, que foi toda dedicada a servir o Estado, a quantidade de vezes que, tristemente, eu assisti o meu país escolher o lado errado da bifurcação. O mais cômodo, o menos cansativo, o que traria o benefício mais imediato e o desastre no longo prazo. Quantos planos econômicos nós vivemos de benefício no curto prazo e desastre no longo prazo? Quantas soluções mágicas nós procuramos no Legislativo e não encontramos produzir o desastre no longo prazo? Quantas promessas nós fizemos para nós mesmos, cidadãos, e aí eu estou dizendo como cidadãos, como instituições, quantos benefícios as corporações buscaram no curto prazo que jogou o país no longo prazo onde ele está? Então, o que nós buscamos nessa jornada, professor Francisco Carlos, meu querido amigo, doutor Hussein, é que nós, ao terminá-la, instrumentemos intelectualmente, com todo o aporte que virá, dos acadêmicos, daqueles que têm experiência já terem passado por isso, pela vida pública, por terem tido que tomar decisões, que instrumentemos aqueles que estão elaborando a Estratégia Nacional de Inteligência para que ela comece a construir, como eu lhes disse, qualificar as pessoas, produzir os instrumentos e fortalecer as instituições. Acabar com os estereótipos, que podem servir para um artigo gaiato, para uma argumentação irresponsável ou leviana, mas que destrói uma instituição pelo prazer de destruí-la para atingir objetivos que não podem ser confessados. que joga no chão uma instituição, que abandona uma atividade como inteligência, desqualificando-a intencionalmente como bisbilhotagem, reduzindo-a aos comportamentos que qualquer um de nós não aceitaria privadamente e esquecendo que a nação precisa disso, que o futuro da nossa gente precisa de um trabalho de inteligência consequente, profissional, de Estado, compartimentado nas diversas áreas que a inteligência pode atender, a policial, a militar, a fazendária, etc, etc, etc. mas que é preciso ter uma inteligência de Estado, uma inteligência estratégica, que é preciso levar ao decisor informações confiáveis e elas só podem ser produzidas se as instituições tiverem instrumentos para produzi-las, se as instituições tiverem seus vetores alinhados para produzir a resultante que seja a somatória desses vetores apontado por bem público, para o interesse nacional, essa expressão tão esquecida muito recentemente, o interesse nacional, que se sobrepõe ao interesse de todos nós. É para isso que nós estamos aqui. Por isso que eu vim lhes falar é muito menos sobre estratégia nacional de inteligência, é muito menos sobre política nacional de inteligência na abertura desse tão bem-vindo seminário planejado, conduzido, planejado, pensado, estruturado pela BIM. É lhes falar sobre nós estamos tendo uma oportunidade de construir uma nação melhor, uma sociedade que seja capaz de tomar decisões mais adequadas baseadas em inteligência, em conhecimento confirmado, elaborado, analisado, consistente em benefício de todos nós. Isso não se trata apenas, isso não é o romantismo da espionagem do 007. Nós não estamos aqui falando de buscar dados por qualquer, estamos aqui falando de análise, análise de uma realidade, análise de fatos, eventos, momentos específicos, atividades, fenômenos específicos, que consolidados, integrados no nível político, no nível estratégico, leva ao decisor, aos decisores, os elementos que vão embasar as melhores decisões, as melhores decisões. Por isso é que eu prefiro falar de patriotismo, por isso é que eu prefiro falar de amor a esse chão. ou seja, nós não estamos aqui por amor à inteligência, por amor a BIM, nós estamos aqui por amar esse país, para fazê-lo andar, para permitir que nossos filhos, nossos netos serão regidos por leis, decisões que tomamos hoje, que vamos tomar amanhã, vamos tomar antes que eles sejam cidadãos e cidadãs que decidam os seus destinos com base em dados sólidos, processados, conhecimentos consistentes e melhorar esse país. Independente da convicção ideológica que tivermos, está muito afastado disso. Nem convém a uma atividade desse jeito, dessa natureza, como a nenhuma atividade, o pensamento único. Está fora da nossa questão. a prevenção ideológica, a prevenção partidária, a prevenção do pensamento. Chega, nós perdemos muito tempo discutindo ideologia. Perdemos muito tempo ideologizando tudo. A ideologia serviu para explicar todos os fenômenos. Produzimos sobre a violência inúmeras dissertações, teses e monografias e muitos outros trabalhos. ela foi reduzida? Ela foi reduzida? Produzimos hoje sobre o consumo de drogas um volume monumental de documentos. Tese, ideias, concepções, iniciativas. Reduzimos? Então, é sobre isso que eu falo. Ou seja, o Brasil está farto, eu acho, da ideologização de tudo na sociedade. como se qualquer fenômeno social ou qualquer fenômeno da natureza pudesse ser explicado pela ideologia, por alguma ideologia e a partir daí buscar uma solução mágica porque ela se sustenta num dogma ideológico. e nós não vamos sair do lugar. Muito bem-vindos a este ato patriótico, sem qualquer referência a outras paragens que gostam muito dessa expressão, a este ato de comprometimento com uma nação que pretende ser maior do que é e não tem como não ser maior, que eu tenho certeza que nos enriquece a todos. Renovo dois agradecimentos, primeiro a presença da senhora presidente, senhora deputada, presidente da Comissão de Controle da Atividade e Inteligência, é o nosso órgão de controle externo fundamental para a nossa atividade e que tem demonstrado fartamente, até mesmo pela sua presença nesta manhã, a disposição para essa parceria, para essa conversa, para este jogo em nome da sociedade, em nome do país a que servimos. Quero também agradecer e cumprimentar mais uma vez na pessoa do diretor-geral da BIN, doutor Janela Teixeira, enfim, a organização, a concepção e a condução dessa nossa jornada de hoje, que eu tenho certeza que vai nos ajudar muito, e agradecer muito particularmente aqueles que tomaram o seu tempo, tiveram o seu tempo, não só para estar aqui, mas para se prepararem para isso e trazerem o seu conhecimento, os seus conhecimentos que nos serão tão importantes importantes para prosseguirmos no que precisamos fazer. E saudar, por último, a presença de pelo menos dois ex-diretores-gerais que muito nos honram com a sua presença nessa casa. Sejam todos muito bem-vindos, tenham todos o melhor aproveitamento disso e esse e esse é o momento das discussões, das provocações, das colocações para que possamos no embate, na confrontação de posições encontrar o melhor caminho para nós todos e para a nossa sociedade. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.